Bom dia! Bom dia! Acordar? Não tem glamour mesmo, né? Não, não tem glamour. Filma acordando com cara de sono. Vamos que hoje tem muita coisa. Vamos. Então bora. Chegamos agora em Jervis Bay. E esse lugar aqui, ele é bem conhecido por causa dessa praia que a gente tá agora, é High Ames Beach. Ela foi considerada pelo Guinness, uma das praias com areia mais branca do mundo. Sabe qual que é o lado bom de você viajar com a sua casa, né? Que sei lá, você tá estacionado em qualquer lugar, deu fome. Aí vamos lá em casa, almoçar e tipo, já volta rapidinho. Cinco minutos, vamos? Bora! Como tá o rango saudável aí? Tá ótimo, ó. Uma Caesar Salad. Muito gostosa, prática. E aí a gente tá comendo aquele banco da frente mesmo, porque tipo, agora deu calor, porque o carro tá no sol, né? Então pra pegar um pouquinho de ar. Fazendo nossa refeição. Tá servido? Agora nós vamos fazer uma caminhadinha. Como chama a caminhada? White Sands Walk. Isso aí. É dessa High Ames Beach até a Greenville Beach. Nada mais é do que caminhada na areia branca. Na areia branca. Se você tá indo visitar Sidney, ou tá morando em Sidney, ou tá indo morar em Sidney, porque você tá morando em Sidney, com certeza você já deve ter vindo pra cá. Agora, se você tá indo morar em Sidney, ou indo visitar Sidney, e quiser vir pra praia com a areia mais branca do mundo, reserva aí um dia pra vir, são três horas de viagem, é isso? Três horas mais ou menos, depende do trânsito, mas... Mas basicamente são três horas de viagem, e você tá aí, chega aqui nesse paraíso, curte pra caramba. É lindo, ó, você viaja três horas de Sidney, ó, a recompensa. É sensacional. Vou mostrar mais um pouquinho, tá enjoado de ver, né? Eu tô tentando aqui economizar nas imagens pro vídeo não ficar longo, mas... Tá difícil, gente, esse lugar é muito lindo. Continua difícil, a Austrália é sensacional. Tá batendo o pé por que aí, né? Gente, vou contar um segredo pra vocês. Eu aprendi, é. A Austrália tem um monte de cobra, né? Milhões. E elas têm um ouvido, eu não sei se é um ouvido, mas elas são super sensíveis, então elas não vão chegar perto de você se você andar assim. Entendeu? Funciona, não sei. Melhor prevenir, melhor prevenir. Melhor prevenir, mas... Fazer a trilha toda sapateando, sim, fazer a trilha toda sapateando. Por quê? Porque somos cagões, eu principalmente. Eu não sou muito não, ele que é, mas eu tô espantando por ele, entendeu? Isso, obrigado. Por isso que ela tá indo na frente. Pra proteger. Tenho medo de cobras. E lagartos. Tenho medo de cobras e lagartos e vim pra Austrália. Eu acho que você escolheu o país errado. Esse lugar que a gente está chama Bondari National Park, ele é enorme, fica aqui em Jervis Bay. E ele tem uma cultura aborígene muito forte. Pra você que não sabe o que é o aborígene, é o pessoal que morava aqui antes dos europeus chegarem. E esse povo é muito sofrido, eles sofreram muito preconceito, eles foram tirados das suas terras. Quando um australiano tinha um filho, uma filha, pra ser mais exata, com uma aborígene, ou vice-versa, e nascia branca, eles tiravam essa criança da família aborígene e fazia ela crescer na cidade grande. Então, assim, o preconceito era muito grande, eles foram muito judiados. Hoje em dia, ainda existe aborígene aqui nessa região. Inclusive, tem uma vila onde só mora aborígene. E hoje eles são mais respeitados, mas ainda assim, eles perderam muito do espaço que eles tinham. Pra vocês terem uma ideia do tamanho do preconceito e do quão lixo eles eram tratados, até uns 100 anos atrás, eles não eram considerados cidadãos australianos. Eles eram considerados fauna e flora. Gente, pessoas. Vocês imaginam uma coisa dessa? Pessoas serem consideradas fauna e flora, e não pessoas. Vamos chegar aqui no camping e, adivinha, tem canguru espalhado por todos os lados. Vamos agora em busca da selfie perfeita com o canguru. Depois eu posto aí no vídeo pra ver se a selfie deu certo ou não. Acho que não, porque essas selfies maravilhosas a gente só vê no Google. Então, provavelmente, eu vou postar aquela foto expectativa versus realidade, que é a foto que eu vou conseguir. Alvo localizado. Vamos tentar. Não. Não, 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 não. Consegui tirar a selfie, só que a gente não tava com a câmera pra filmar, então não conseguimos pegar o momento da selfie, mas eu vou colocar aqui a expectativa e aqui a realidade. Não, 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 não E aí